Oi, meus amores! Chegamos à última atividade do dia, tá bom? É a atividade do Tony Itinerários, né? Que a prof falou, atividade da apostila. E olha só, qual atividade nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos lá para a página 78, tá? Que é esta página aqui. E vamos também trabalhar a página 79, tá bom? Nós estamos na vivência 8, né? E o que nós vamos falar nesta vivência? Sobre máquinas ou invenções. Lembra que a gente falou bastante sobre invenções, né? Que o homem cria. A gente já falou várias coisas sobre isso. Então, o que vocês vão fazer aqui nesta atividade da apostila? Aqui está escrito assim, ó. A prof vai ler o que está escrito aqui, tá bom? Em casa, temos invenções e máquinas. Desenhe uma invenção que temos em minha casa. Então, o que vocês vão fazer aqui? Aí na casa de vocês, tenho certeza que tem alguma invenção que foi feita pelo homem, né? A prof vai dar algumas dicas para vocês, tá bom? Ferro de passar roupa, liquidificador, batedeira, televisão, geladeira. Tudo isso não é muito importante, pessoal? É, né? Se a gente, ó, o liquidificador. O liquidificador pode fazer um suco bem gostoso, né? Bate as coisas lá para a gente poder comer. O ferro de passar roupa. Passa a nossa roupa quando está amassada. A televisão. Quando a gente quer assistir um filme, uma série, um desenho, não é? É muito legal essas invenções, não é? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão desenhar alguma invenção feita pelo homem que vocês têm aí na casa de vocês, tá bom? Ó, máquina de lavar roupa também é uma invenção feita pelo homem, tá bom? E aqui na página 79, ó, página 79 está escrito assim. Elas têm muitas utilidades e funcionam assim. E aqui, desenho uma máquina. Então, vocês vão fazer um desenho aqui de alguma invenção que vocês têm aí na casa de vocês. E aqui também. Então, vocês vão fazer dois desenhos, tá? Vocês vão escolher duas coisas para vocês desenharem, tá? Pode ser uma batedeira em liquidificador, pode ser uma máquina de lavar em um ferro. Mas eu quero esse desenho bem legal, tá bom? E é muito legal essas atividades, pessoal. Porque aqui mostra a importância, né? Dessas coisas. Como o homem pensou muito para poder fazer isso. E como isso é muito importante para a nossa vida hoje em dia, né? A geladeira. Se a gente não tem a geladeira, onde a gente coloca as coisas? Se não estraga, né? Iogurte, se fica fora da geladeira, estraga, né? Então, tem várias coisas que se fica fora da geladeira, acaba estragando. Então, é muito legal essas invenções. Pessoal, a Profidênio vai ficando por aqui. Boa atividade. E a gente se vê amanhã com mais atividades, tá bom? Um beijo, pessoal! Tchau! Obrigado.